Com o slogan Seu Direito Vale Ouro teve início hoje a Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024. O evento promovido pela Justiça do Trabalho tem como objetivo agilizar a resolução de processos. A repórter Soraya Santos acompanhou a abertura da Semana Nacional da Execução Trabalhista aqui em Fortaleza. A Justiça do Trabalho deu início à Semana Nacional com a abertura do evento no Fórum Altran Nunes, no centro de Fortaleza. Com a presença de autoridades do Tribunal, da Ordem dos Advogados, Ministério Público do Trabalho, servidores e trabalhadores. Até sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho deve realizar cerca de 1.800 audiências na Semana de Execução Trabalhista. O objetivo é agilizar os processos onde os trabalhadores já tiveram a vitória na Justiça, mas que ainda não receberam os pagamentos devidos. A ideia é que nós possamos alcançar os processos que se encontram em fase de liquidação ou fase de execução, ou seja, aqueles processos em que o trabalhador já conseguiu obter o êxito na Justiça, ou seja, já conseguiu a vitória, já teve contemplado, certificado os seus direitos, mas por algum motivo ainda não recebeu efetivamente, não teve acesso às quantias, aos valores que lhe são devidos. Mírio Pavan é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará e hoje participou de uma das audiências da Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024 do Tribunal Regional do Trabalho. O motivo da audiência é que a empresa onde os trabalhadores ligados ao sindicato atuam pediu recuperação judicial. Hoje nós fechamos um acordo com duas empresas que entraram com recuperação judicial e com a tomadora de serviço e os advogados de 12 milhões 200 mil e 76 centavos para pagar todo o FGTS atrasado, todos os 40% lá na caixa e o valor das rescisões deles, de tudo, com periculosidade, com estabilidade, de quem tinha. A iniciativa, que busca garantir o direito dos trabalhadores, mobiliza em um mutirão magistrados e servidores na solução de causas das mais diversas naturezas. Com o trabalho dos servidores, dos juízes, dos advogados, dos sindicatos, ao longo dessa semana, todas essas ações, audiências, alvarás, maratonas de pesquisa, leilão público unificado, leilão judicial unificado, que tudo isso, ao final e ao cabo, resulte na nossa economia em quantias que superam realmente a marca de 100 milhões de reais.